Na noite de quinta-feira, dia 2 de dezembro, aconteceu a oitava rodada da Copa Society no município de Alto Garças e outras quatro equipes entraram em campo. No primeiro jogo, a equipe Real Jim Betts enfrentou a equipe Juventus e aos 12 minutos e 22 segundos do primeiro tempo, o atleta Edivan Silva abre o placar a favor da equipe Juventus. E aos 48 minutos do segundo tempo, o atleta Donizete Leal marca mais um gol a favor da equipe Juventus. Final de jogo, Real Jim Betts 0, Juventus 2. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo aí. E outra, nós nos dedicamos bem hoje a esse jogo. Se nós vendemos do começo com essa dedicação, nós não estávamos na situação que nós estávamos hoje. Praticamente, os dois primeiros resultados não deu, mas felizmente, graças a Deus, hoje a vitória veio. Queria mandar um abraço aí para a galera do Maranhão, um beijo aí para todo mundo aí. Meu parceiro Ramon e Bebê, mais um show aqui hoje, meu velho. Valeu!